E aí GG, solta o beck, solta o beck e solta o beat ladrão Tava eu, você, dois beck e o tal de toma, 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 toma Eu, você, dois beck e o tal de toma, 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 toma Cheguei no baile, muito louco, geral tava embrasando Eu passei sarrando, eu passei sarrando, eu passei sarrando Cheguei no baile, geral louco, embrasando, mas eu passei sarrando Eu passei sarrando, eu passei sarrando, eu passei sarrando Abre espaço que eu tô chegando, ensarrando nas coleguinha Danadinha, safadinha Danadinha, safadinha Abre espaço que eu tô chegando E sarrando nas coleguinha Danadinha, safadinha Danadinha, safadinha Eita cara, gole o tamanho dessa raba Eita cara, gole o tamanho dessa raba Ela joga, ela joga, ela joga e não para Desce, ela desce, ela desce e não para Que cala, que cala, que que não para Eita cara, joga, ela joga, ela joga e não para Desce, ela desce, ela desce e não para Que cala, que cala, que que não para Eita cara, cara E aí GG Solta o beck Solta o beck E solta o beat ladrão